O sol ainda não chegou E o relógio a pouco despertou Da porta do quarto ainda na penumbra Eu olho outra vez Seu corpo adormecido e mal coberto Quase não me deixa ir Fecho os olhos, viro as costas Do esforço eu tenho que sair A mesma condução, a mesma hora Os mesmos pensamentos chegam Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela Agora eu imagino suas mãos Buscando em vão minha presença Em nossa cama Eu gostaria de saber o que ela pensa Estou chegando para mais um dia De trabalho que começa Enquanto lá em casa ela desperta Pra rotina do seu dia Eu quase posso ver água morna A deslizar no corpo dela Em gotas coloridas pela luz Que vem do vidro da janela Um jeito nos cabelos Colocando o seu perfume preferido Diante do espelho Diante do espelho aquilo tudo Ela esconde um vestido Depois de um café O olhar distante Ela se perde Pensativa E olhando a fumaça Para e pensa em mim O dia vai passando A tarde vem E pela noite eu espero Vou contando as horas que me separam De tudo aquilo que mais quero Meu rosto se ilumina num sorriso No momento de ir embora Não posso controlar minha vontade De sair correndo agora O trânsito me faz perder a calma E o pensamento continua Pensando em minha volta Muitas vezes Ela vem olhar a rua A porta se abre de repente Eu me envolvo inteiro nos seus braços E o nosso amor começa E só termina Quando nasce mais um dia Um dia de rotina Um dia de rotina O nosso amor começa E só termina Quando nasce mais um dia Nunca mais você ouviu Falar de mim Mas eu continuei A ter você Em toda esta saudade Que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Foi maior E na distância Morro todo dia Sem você saber O que restou O que restou Do nosso amor Ficou No tempo Esquecido Por você Vivendo Vivendo do que fomos Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Foi maior E na distância Morro todo dia Sem você saber Sem você saber Eu só queria lhe dizer Que eu Tentei deixar de amar Não consegui Se alguma vez você Pensar em mim Não se esqueça De lembrar Que eu nunca Te esqueci Quantas vezes Eu pensei voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Foi maior E na distância E na distância Morro todo dia Sem você saber Quantas vezes Eu pensei voltar E dizer que o meu amor Nada mudou Mas o meu silêncio Foi maior Foi maior E na distância E na distância Morro todo dia Sem você saber Como vai você Eu preciso saber Eu preciso saber Da sua vida Que já modificou A minha vida A minha vida Razão de minha paz Já esquecida Nem sei se gostar Nem sei se gosto Mais de mim Eu preciso Preciso tanto Preciso tanto me fazer feliz Como vai você 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 Vem Vem que a sede Tempo pode afastar Tempo pode afastar Nós dois Seus pés irão tocar Seus pés irão tocar E vai molhar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracol Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Música Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho Um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Quando chego em casa eu encontro Minha turma esperando sorrindo E lá vou eu De xerife ou de homem do espaço No seu mundo esquecer o cansaço E o tempo vai Bem mais tarde o calor do seu beijo Me envolve em amor e desejo Mas o nosso amor Não vai longe um deles te chama Ele quer companhia e reclama E você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então Se amar um pouco mais Novamente o calor do seu beijo Nos envolve no mesmo desejo Mas o nosso amor Dura pouco um outro agora Põe a boca no mundo e chora E você vai Outra vez você volta sem graça E outra parte do tempo se passa E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então Se amar um pouco mais Novamente o calor dos seus braços Me acende e eu esqueço o cansaço De esperar A história é sempre assim Já um outro chamando por mim E lá vou eu E assim outra noite se passa Quando eu volto e fico sem graça Você já dormiu Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então Se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então Se amar um pouco mais Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então Se amar um pouco mais Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar a minha paz Te dar a minha paz Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer Eu te dar meu braço Eu te dar meu braço Eu te dar meu braço Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Se o rio em silêncio Vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida Anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Assim me acostumo Só se vive uma vez Só se vive uma vez Com menos de um mês Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar comum Neste lugar comum Sem medo cedo ou tarde A gente tem Que enfrentar eu sei O que há de vir Porém se num momento Fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que sorriu Verá que eu não minto Verá o que sinto Não pretendo esperar Você se lembrar De o que eu disse O que eu fiz E de tudo que eu fiz Eu não, não Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou Se alguém me seguir Verá que eu não minto Não pretendo esperar Não Não pretendo esperar Não Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou Vou mudar meu rumo Eu vou Vou seguir Vou seguir meu caminho Eu vou seguir Vem Você bem sabe Que aqui é o seu lugar E sem você consigo Apenas compreender Que sua ausência faz A noite se alongar Vem Há tanta coisa Que eu preciso lhe dizer Quando o desejo Que me queima Se acalmar Preciso de você Para viver É noite amor E o frio entrou no quarto Que foi seu e meu Pela janela aberta Onde eu me debrucei Na espera inútil E você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito De fazer você lembrar De tantas vezes Que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria Agora vem dizer Que eu já não passo De nada pra você Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu É noite amor E o frio entrou no quarto Que foi seu e meu Pela janela aberta Onde eu me debrucei Na espera inútil E você não apareceu Você já me esqueceu E eu não vejo um jeito De fazer você lembrar De tantas vezes Que eu ouvi você dizer Que eu era tudo pra você E eu era tudo pra você Você já me esqueceu E a madrugada fria E a madrugada fria Agora vem dizer Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu Você já me esqueceu Quanto tempo de sonho perdido Quanto tempo esqueceu É melhor nem lembrar Eu pensei Você já me esqueceu Que eu esqueceu O que eu esqueceu O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Dos conselhos Dos conselhos Que às vezes ouvia Eu sempre fugia Não queria entender E num mundo de sonho E num mundo de sonho De sonho eu andava E só acreditava Em mim e em você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu E hoje Meu caminho é incerto O meu mundo é deserto Eu não vivo porque Eu pensei Que entendia de tudo Que sabia de tudo Mas não sei de você Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Mas agora eu sei O que aconteceu Quem sabe menos das coisas Sabe muito mais que eu Lá, 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 lá Me abracei e tudo aconteceu, maior o amor se fez e o seu corpo, meu corpo aqueceu. Mas hoje estou sem jeito vendo a noite chegar, porque na vidraça eu vi você se afastar. Foi tudo desigual e tudo se desfez, apenas uma vez lhe procurei e tentei lhe falar, mas vi que os seus defeitos são iguais aos meus, por isso aquele triste adeus não posso aceitar. Agora, parado aqui eu sofro tanto, se você demora, calado eu saio do meu canto, pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. E onde você for, Irei pra lhe dizer Que o tempo não parou E que eu não vivo apenas por viver Eu não previ que o nosso sonho terminasse assim O que não serve pra mim, o que não serve pra você, não adianta pra mim. Agora, parado aqui eu sofro tanto, se você demora, calado eu saio do meu canto, Pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. Agora, parado aqui eu sofro tanto, se você demora, calado eu saio do meu canto, Pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. Agora, parado aqui eu sofro tanto, se você demora, calado eu saio do meu canto, pra não ver a hora de recordar segredos e atitudes de nós dois. Agora, parado aqui eu sofro tanto, se você demora, calado eu saio do meu canto e atitudes de nós dois. O meu pensamento voa livre em sonhos, pra longe de onde estou. Eu às vezes penso até onde essa estrada pode levar alguém. Tanta gente já se arrependeu, e eu, eu vou pensar, eu vou pensar. Quantas vezes eu pensei, sair de casa, mas eu desisti. Pois eu sei lá fora, eu não teria, o que eu tenho agora aqui. Meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem saber. Que eu tenho meus problemas e que às vezes só eu posso resolver. Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Novamente eu penso ir embora, viver a vida que eu quiser Caminhar no mundo, enfrentando qualquer coisa que vier Penso andar sem rumo, pelas ruas, pela noite, sem pensar Penso andar sem rumo, pelas ruas, pela noite, sem pensar No que vou dizer em casa, nem satisfações a dar Coisas da vida Coisas da vida Choque de opiniões Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Às vezes me convenço que aqui é o meu lugar Lá fora às vezes chove e é quase certo que eu vou querer voltar A noite é sempre fria quando não se tem um teto com amor E esse amor eu tenho, mas me esqueço às vezes de me dar valor Coisas da vida Jotipiões Coisas da vida Tudo tem seu tempo e uma vida inteira eu tenho pra viver Nessa vida é necessário a gente procurar compreender Coisas que aborrecem muitas vezes acontecem por amor E esse amor eu tenho, mas me esqueço às vezes de me dar valor Coisas da vida Jotipiões Coisas da vida Coisas da vida Coisas da vida Jotipiões Amém. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos No sol te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos seus Nos olhos seus Nos olhos seus Por favor, meu bem Não tente me enganar Vejo em seu olhar Que já não existe Aquele mesmo amor Que nunca esperou Acabar tão triste Não tente me dizer Palavras que eu Já não acredito Já não acredito Eu Posso compreender O que restou de um amor Que foi tão bonito Que foi tão bonito Eu fiz daquele amor Sou o meu sonho maior O meu sonho maior Minha razão de tudo Foi pouco o que restou De tanto que existiu Recordações Recordações E nada mais O que restou Recordações E nada mais Não 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 vá me dizer Palavras Palavras que venham Me fazer chorar depois Eu Sei que vou viver Por muito tempo ainda Por muito tempo ainda Das lembranças de nós dois Talvez Olhe No Não 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 Amém. Eu fiz daquele amor O meu sonho maior Minha razão de tudo Foi pouco que restou De tanto que existiu Recordações e nada mais O que restou Recordações e nada mais E nada mais E nada mais Tudo vai mudar No dia que eu partir Nada do que fomos Vai sobreviver Vou estar presente Em sua solidão Ninguém vai Conseguir matar Tanto amor Sem o meu calor Que sempre lhe aqueceu Frio e silencioso O quarto vai ficar A lembrança morna Vai provar que eu Ainda sou Tudo que você desejou Quem para mim Sem mistério se entregou A de sentir que em sua vida Ainda estou Foi tanto amor que eu dei E tanto vai durar Minha lembrança Vai fazer você chorar Noites tão vazias Sei que vão chegar Vou morrer mil vezes Sempre quis sentir Minhas mãos Minhas mãos querendo acariciar Suas mãos Sempre quis sozinho eu ficar Tudo vai mudar No dia que eu partir Pouco importa o muito Que sobreviver Todas as lembranças Não vão adiantar Meu amor Em seus braços quero ficar Quem para mim Sem mistério se entregou A de sentir que em sua vida Ainda estou Foi tanto amor que eu dei E tanto vai durar Minha lembrança Vai fazer você chorar Minha lembrança Vai fazer você chorar Você que vem de dentro Da saudade que eu sentia Da noite mal dormida Da minha fantasia Você que renasceu do meu segredo Do meu sonho, do meu medo Do meu verso e da verdade de madeira Você a companheira A namorada, a minha espera Meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança Uma lembrança Uma esperança O sonho mais bonito Que viveu pra se acabar Você, um momento eterno Você amanhecer Você razão do meu viver Você, um momento eterno Você está sentado Você, um momento eterno Você mau pute em started Música A namorada, minha espera Meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito Que viveu pra se acabar Você, que vem de dentro da saudade Que eu sentia Da noite mal dormida Da minha fantasia Você, momento eterno Você, amanhecer Você, razão Do meu viver Do meu viver Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude Viver Uma vez você Apareceu em minha vida Eu não percebi Você de mim se aproximar Não sei de onde você veio E nem perguntei Talvez de alguma estrada Que eu ainda não passei Seu olhar me disse Tanta coisa num momento Parecia que E no seu sorriso Mil segredo Mil segredos percebi Então nos seus mistérios De repente eu me perdi Na distância vi seu vulto Desaparecer Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Minha mão Minha mão você Tomou nas mãos e conheceu Minha vida inteira E o seu encanto me envolveu Toda minha vida Toda minha história Toda minha história Leu nas minhas que mostrei O que estava escrito E o meu amor eu lhe entreguei Na distância vi seu vulto Desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Hoje você anda por lugares que eu não sei Vive nos meus sonhos e nas lembranças que guardei Disse tanta coisa quando leu a minha mão Você só não previu a minha solidão Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Na distância vi seu vulto desaparecer Nunca mais seu rosto eu pude ver Quando você me ouvir cantar Venha não creia eu não corro perigo Digo, digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto, estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo, deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal, tudo, 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 tudo Tudo mudou, não me mudo e contudo A mesma porta sem trinco Mesmo teto, mesmo teto E a mesma lua furar nosso zinco Meu amor Tudo em volta está deserto, tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Tudo certo como dois e dois são cinco E a mesma lua furar nosso zinco E a mesma lua furar nosso zinco La 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 la... Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz Ela está dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sabe É só fechar os olhos e olhar pra dentro de si mesmo Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou Quando a paz foi ensinada pouca gente escutou Meu amigo volte logo, venha ensinar meu povo O amor é importante, vem dizer tudo de novo Outro dia um caminudo falou Não importam os motivos da guerra A paz ainda é mais importante que eles Essa frase vive nos cabelos encaracolados das lucas maravilhosas Mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surdos Tanta gente se esqueceu Que o amor só traz o bem Que a covardia é surda E só ouve o que convém Mas meu amigo volte logo Vem olhar pelo meu povo O amor é importante Vem dizer tudo de novo Um dia o ar se encheu de amor E em todo seu esplendor as vozes cantaram Seu canto ecoou pelos campos Subiu as montanhas e chegou ao universo E uma estrela brilhou mostrando o caminho Glória a Deus das alturas E paz na terra aos homens de boa vontade Tanta gente se afastou No caminho que é de luz Pouca gente se lembrou Da mensagem que há na cruz Meu amigo volte logo Venha ensinar meu povo Que o amor é importante Vem dizer tudo de novo Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. La, 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 la... La, 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 la... Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Um renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Oh, la, 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 la... Se inscreva no canal Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Vejo os lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Morres nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir O que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Ascburado Não adianta nada você querer fugir E nem ficar filhada, eu não sou de desistir Não adianta estar fugindo, continuar dizendo não Pare de andar correndo por lá e sem direção Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha mão Conheço bem a vida, você tem muito o que aprender Pode aprender comigo, experimente só pra ver É com você que estou falando Acho bom você saber Eu vou ganhar você na raça, é a minha decisão Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha mão Você já me conhece e sabe como eu sou Sabe onde ando e os lugares onde vou Isso vive sempre perto e cada vez estou mais certo Que você já sabe disso e não vai dizer que não Porque mais cedo ou mais tarde você vai cair aqui na minha mão Não adianta nada 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri